Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim responder a uma tag, eu tô com uma colinha aqui, porque são muitas perguntas e fica difícil de lembrar todas, então eu fiz uma colinha, anotei, aqui no caderno. É, 50 fatos sobre mim, tá? Pra vocês descobrirem um pouquinho da minha intimidade. Vamos lá? É, odeio baratas, não suporto. Aonde tiver barata, saio correndo, enquanto não matarem, eu não volto ali. Adoro refrigerante. Namorei 12 anos antes de casar. Não tive meus quatro avós. Meu sonho é conhecer Nova York. Tenho dois filhos homens. Tenho vontade de dirigir, mas tenho medo. Fazer o quê? Ah, mas um dia eu vou realizar esse sonho. E vou deixar o medo pra trás. Nada de medo. Nada, né? Sou cabeleireira, mas não exerço a profissão. Não. Quase perdi meu primeiro filho na gravidez. Adoro cerveja. É, gente. Adoro. Verão. Sol. Praia. Cerveja. Voltei a estudar depois de 20 anos. Isso. Tô terminando agora em julho. Graças a Deus. Tenho muita, muita vontade de ter um bichinho de estimação. Retirei as amígdalas quando criança. Quando tinha seis anos, quase caí dentro de um poço de água. É, quase morri. Um vizinho que me salvou. Um anjo da guarda, parecia, me salvou. Amo praia. Amo, amo verão. Não durmo sem ventilador. Pode estar o frio que for. O frio, o frio que for. Mas eu tenho que dormir com o ventilador ligado em cima de mim. Porque eu quero sentir o vento, assim, no meu rosto. Quando o ar-condicionado tá ligado, nossa, eu sinto maior falta. Demoro, custa dormir pra caramba. Não durmo sem vique no nariz. Passo no nariz toda noite, senão também não consigo dormir. Sou viciada em pipoca. Adoro. Muito gostoso. Viro todos os rótulos pra frente. Não consigo ver nada virado de lado, meio de lado. Tem que estar virado pra frente. Gente, pelo amor de Deus, inventa uma máquina que enfia a roupa lá dentro e sai a passada. Principalmente, blusão. Quando eu era pré-adolescente, pensei várias vezes em fugir de casa. Coisa feia, né? Não pode. Adoro ir a barzinhos. Adoro acordar tarde. Fico horas no YouTube. Tive muita vontade de ter um salão. Tenho medo da violência do meu Rio de Janeiro. favor. Às vezes eu evito de sair à noite com medo da violência, gente. É triste, né? Falar isso. Mas eu tenho medo. Muito medo. Quero ter um sítio pra criar galinha, porco, até mortinha. Na minha velhice, eu quero terminar lá. Meus últimos dias num sítiozinho, plantando. Ai, gente, que delícia. Num paraíso, assim... Ai, num... Paraíso não existe, mas, assim... Um lugar calmo, tranquilo, montanhas. E eu vou conseguir, se Deus quiser. Detesto morar em apartamento. Adoro cozinhar. Detesto receber visitas sem aviso. A pessoa chega na sua casa de supetal sem avisar. Odeio. Não façam isso. Por favor, me liguem antes. Não trabalho fora há 10 anos. Conheci meu marido no meu primeiro emprego. Eu tinha 17 anos. Gostaria muito de fazer uma faculdade. Se Deus quiser, eu vou fazer. Amo frutos do mar. Toda hora estou recomeçando a minha R.A. Ai, gente. Eu tinha que botar foco nisso. Mas... Tá difícil. Eu começo, faço uma semana, duas. Aí depois eu faço e volto. Não sigo. Paro de comprar as coisas. Tenho que botar essa meta na minha vida. Verão. Tá aí. Né? Tenho mania de tomar refrigerante de manhã. Antes de mais nada. Que coisa feia, gente. Não façam isso. É um vício. Um vício. Assisto todos os programas de culinária. Jamie Oliver. Olivier Anquier. Nigella. Claude Trogó. Gente, adoro. Assisto todos. Todas as temporadas eu acompanho. Amo Giló. Adoro. Detesto ir a supermercado. Ai, me manda fazer tudo. Menos ir a supermercado. Eu vou por obrigação. Vou ter minha casa de praia. Com certeza. Preferencialmente a Rael do Cabo. Praia grande. Adoro. É muito lindo lá. Não gosto de Natal. Mas amo Ano Novo. Não como língua de jeito nenhum. Eca, eca, eca. Detesto dias nublados. E chuva. Não gosto. Não gosto. Detesto. Adoro azeitona. Amo azeitona. Muito, muito bom. Detesto futebol. Quando eu era adolescente, joguei handebol. É. Tenho muita vontade de aprender a andar de patins. Ai, vou aprender. Que eu adoro. Não vou mais a salão. E eu faço tudo sozinha. Em casa. Adoro amendoim. Adoro. Minha casa não fica sem amendoim. Não pode faltar. Estou amando. Esse mundinho do Youtube. Que eu descobri. E comecei a fazer meus vídeos. Estou indo devagarzinho. Estou aprendendo muito. Assisto bastante vídeo. E... É minha nova paixão no momento. Espero continuar. Tenho meu blog. Também me dedico ao blog. Né? E é muito bom. É uma distração. É uma mega terapia. Então foi isso, meninas. Essas 50 perguntas. 50 fatos sobre mim. Que vocês não sabiam. Espero que vocês tenham gostado. Tá? É... Se inscrevam no meu canal. Dê um joinha. E... Vão na minha fanpage. Vão no meu blog. Que é www. borboletacachosinais.blogspot.com Tá? Lá eu falo um pouco de mim. Das coisas que eu uso. Que eu gosto. E é isso. E... Até o próximo vídeo. Um beijo em todas. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.